O que eu aprendi durante sete anos estudando na faculdade de engenharia civil? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te explicar quais foram os aprendizados ou melhor, eu quero te explicar três coisas que eu aprendi ou que eu desenvolvi ao estudar por sete anos e meio na engenharia civil e antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero te fazer um convite para participar do nosso terceiro webinário aonde eu vou te explicar quais que são os três ingredientes que você precisa conhecer para começar a investir em imóveis e construir um patrimônio imobiliário sendo que esse patrimônio pode te gerar uma renda passiva de até 5 mil reais por mês sendo que, com certeza, essa renda passiva de até 5 mil reais por mês vai te dar muito mais tranquilidade e, quem sabe, vai te dar tanta tranquilidade a ponto de você suprir todos os seus gastos com essa renda Para você fazer a sua inscrição dentro desse webinário basta você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro e eu vou começar a te enviar por e-mail alguns detalhes sobre esse webinário é bem provável que ele aconteça daqui uma, no máximo duas semanas do dia que esse vídeo está indo ao ar Bom, mas então, deixa eu te contar agora o que eu aprendi dentro da engenharia civil eu passei sete anos e meio fazendo essa faculdade e, com certeza, eu tive vários aprendizados durante esse período mas, o que eu queria abordar inicialmente nesse vídeo é que eu, Rafael, eu dou muito mais valor a aprendizados que eu tive fora da universidade aprendizados, por exemplo, como o que eu tive lendo um livro como o livro Pai Rico, Pai Pobre ou lendo outros diversos livros que eu já li e foram aprendizados que eu tive fora da universidade e que, normalmente, eu, Rafael, dou muito mais valor para esses aprendizados tem também aprendizados, por exemplo, como cursos que eu já fiz que, ao meu ver, fizeram com que eu crescesse tremendamente mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que, sim, eu dou muito mais valor para esses aprendizados que eu tive fora da universidade mas eu também devo muito do que eu sou hoje para aprendizados ou habilidades que eu desenvolvi dentro da universidade sendo que, nesse vídeo, eu quero te contar três habilidades que eu desenvolvi ou três coisas que eu aprendi ao ficar sete anos e meio estudando para terminar o curso de engenharia civil só um outro detalhe, antes de eu falar esses três aprendizados o detalhe é que, hoje, eu sou formado em engenharia civil mas eu não atuo como engenheiro eu resolvi mudar de área eu resolvi ter outro trabalho e eu já fiz um vídeo explicando por que eu resolvi sair da engenharia e não, na verdade, eu sou formado mas eu decidi não atuar como engenheiro aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você também ter acesso a esse vídeo bom, mas então, sem mais introduções vamos às três habilidades que eu desenvolvi ao estudar engenharia civil a primeira habilidade foi o raciocínio lógico raciocínio lógico eu já era um cara, um tanto quanto lógico antes de entrar para o curso de engenharia civil eu já era muito bom com matemática com física, com química mas, na engenharia, a gente aprende com uma profundidade muito grande assuntos como cálculo numérico assuntos como física 1, física 2, física 3 todas essas matérias iniciais do curso de engenharia que todas as engenharias têm engenharia química, engenharia elétrica engenharia mecânica e na engenharia civil também essa etapa inicial do curso me fez desenvolver de forma bem mais profunda esse meu lado lógico e isso me ajuda em vários aspectos do que eu faço eu tenho uma visão super lógica das coisas e esse tempo na engenharia me fez aprofundar essas habilidades a segunda característica que eu desenvolvi bastante durante o curso da engenharia civil foi que eu aprendi a ter muita persistência naquilo que eu faço naquilo que eu decido fazer ou terminar como assim Rafael, tu teve muita persistência? bom, nesse vídeo eu já disse que eu fiquei mais de 7 anos não 5 7 anos, eu fiquei mais de 7 anos durante a faculdade por muito tempo, dentro desses 7 anos eu quis sair da engenharia civil então na metade do curso eu já tinha uma noção de que eu não queria ser engenheiro mas eu já tinha começado aquele curso eu sabia que de alguma forma esse curso poderia ser importante para a minha vida no futuro e eu queria terminar o curso e aí eu persisti eu persisti, primeiro ao conseguir passar em todas as cadeiras que não é algo fácil por mais que eu seja lógico por mais que eu goste de matemática eu goste de alguns assuntos dentro da engenharia eu tive que persistir bastante para conseguir passar em todas as cadeiras e eu tive que persistir bastante também para acabar um curso que eu nem estava mais tão interessado em atuar como engenheiro realmente e o terceiro item aqui que eu aprendi bastante e que eu desenvolvi uma boa habilidade foi ao fazer análises de viabilidade de investimentos isso mesmo então tem uma parte na verdade tem uma cadeira da engenharia que é relacionado a custos de construção e dentro dessa cadeira eu fiz ela ela é uma cadeira letiva nós aprendemos sobre análise de viabilidade e eu também dentro dessa mesma época que eu aprendi isso eu também estava trabalhando como avaliador de imóveis e eu peguei várias experiências que eu tinha prévias e eu aprendi muito sobre análise de viabilidade econômica tanto nessa cadeira que eu estou falando a respeito quanto nessa fase que eu trabalhei como avaliador em um dos estágios que eu fiz então eu também devo à engenharia civil a esse meu raciocínio lógico que eu desenvolvi dentro da engenharia essa habilidade que eu criei em relação a analisar quando que vale a pena fazer um investimento ou não e eu trago muita dessas análises de investimento em imóveis aqui para o canal eu já fiz uma série de vídeos aonde eu faço simulações de investimento aonde eu te mostro de forma lógica o que cuidar ao investir em imóveis mas basicamente é isso eu queria deixar bem claro aqui nesse vídeo que sim eu dou bastante valor a aprendizados que eu tive fora da engenharia mas eu também devo muito do que eu sou para aprendizados que eu fiz na engenharia civil mas é isso então pessoal esse aqui foi o nosso vídeo de hoje aonde eu te falei três coisas que eu aprendi estudando por sete anos e meio na engenharia com certeza teve outros aprendizados mas esse vídeo vai ficar muito longo então vamos ficar com essas três quero te convidar mais uma vez para participar do nosso terceiro webinário aonde eu vou te explicar quais são os três ingredientes essenciais que você deve conhecer para poder fazer um bom investimento em imóveis e construir um patrimônio que te renda através de aluguéis uma renda passiva de até cinco mil reais por mês então se você quiser participar desse webinário aqui embaixo vai ter um link na descrição desse vídeo que você pode clicar você pode fazer o seu cadastro e eu vou mandar por e-mail os detalhes de quando que vai acontecer esse webinário obrigado por estar assistindo esse vídeo até o final se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo desse vídeo curte o vídeo e a gente se vê de novo no próximo até mais